Ontem, um dos assuntos mais falados ontem nas redes sociais era um antes e depois do prefeito eleito da cidade de São Paulo. Gente, está aí a imagem do prefeito Ricardo Nunes. A clínica, uma clínica de estética, JK Estética Avançada, publicou antes e depois, imagens de antes e depois, do prefeito eleito Ricardo Nunes. O prefeito fez uma harmonização facial para reduzir a flacidez e as olheiras no rosto. As fotos do antes e depois viralizaram nas redes sociais. Esse procedimento foi feito nessa clínica JK Estética, que é uma clínica que fica na Vila Nova Conceição. Poucos dias depois da reeleição dele, quer dizer, não foi para a reeleição, foi depois da reeleição. A clínica é muito conhecida por atender pessoas famosas, influenciadores, e eles publicaram a foto e depois a pagaram no mesmo dia. A clínica informou ao jornal Estado de São Paulo que o procedimento foi realizado no prefeito como um presente, foi um presente para ele. Bom, duas questões aí, Josias, você achou que ficou bom? Achei que ele melhorou bem, Fabíola. Eu tenho uma aversão, a aversão pessoal a esse tipo de procedimento, que eu acho que as pessoas deveriam, eu sei que sou uma voz isolada nessa matéria, as pessoas deveriam respeitar os traços do tempo, né? As mulheres têm especial dificuldade... Ah, vai dizer que você não tem um Botox aí nessa sua testa? Não tem um Botox aí na testa? Aqui não tem Botox. Ah, faz assim, quero ver, se não vai aparecer uma ruga. Não tem e não vai ter, né? Mas eu, aqui em casa, há personagens que estão à minha volta, que recorrem com muita frequência a esses procedimentos estéticos. E eu preciso dizer, Fabíola, que no caso do prefeito... Entregou, entregou, hein? Se você ver as duas... Vai apanhar! Se você ver as duas e mais o antes e o depois, é preciso reconhecer que ele melhorou, né? Coloca o antes e depois, dá para colocar a bitela com o Josias o antes e o depois aí, ó. Aí é de lado, de frente. De frente que é boa, né? É, aí também dá para ver bem essa daí. Coloca as olheiras, ele tinha um traço aqui abaixo dos olhos, além da olheira em si, tinha ali um traço na maçã da face do prefeito, que foi retirado. Ele ficou bem. Agora, o principal desafio do Ricardo Nunes não é esse, não é, Fabíola? Esse procedimento estético, o que ele precisa explicar é porque ele fez de forma gratuita, né? Devia ter pago, né? Porque, geralmente, quando você faz favores apolíticos, esses favores são cobrados lá na frente, né? Mas o principal desafio do prefeito é fazer uma reforma estética na sua administração. E ele está agora com uma grande dificuldade, porque ele foi eleito cavalgando uma coligação de 12 partidos e partidos que têm um apetite extraordinário, partidos que têm uma fome fisiológica muito grande. E o prefeito vai ter que administrar essa fome e deve resultar desse encontro marcado do prefeito com o apetite dos seus aliados, deve resultar uma administração, Fabíola, uma estrutura administrativa que tem uma aparência de Frankenstein. Porque está agora, por exemplo, o PL do Bolsonaro reivindicando a Secretaria da Educação. Imagine o que vai fazer o PL, cujos pendores para a educação todos conhecemos, nesta secretaria tão relevante, né? Então, o desafio do prefeito é remodelar esta sua administração que já não tem uma aparência muito agradável e que deve virar, se ele cede a todos os apetites dos partidos que o cercam, deve virar um autêntico Frankenstein. Ó, Thales, também queria te ouvir sobre essas pessoas que estão falando assim, olha, eu acho que ele ficou bem melhor, mas precisa melhorar muito para ainda ficar bom. O pessoal também pega pesado. Mas o fato de a clínica dizer que foi um presente, foi mais grave, Thales, aí nessa divulgação? Muito grave, muito grave. Um caso desses é um caso de a própria administração da prefeitura, a procuradoria, nem a administração, a procuradoria lá de São Paulo, o Ministério Público, tomar uma atitude. Não é possível, não é possível que haja presentes assim. Isso é um presente, um presente caro, acima de qualquer valor, que pudesse ter sido estabelecido como limites para presentes. Isso é um presente, é como se ele tivesse ganhado um relógio de ouro. Então, tem que saber se pode isso, certamente não pode. Então, o Ministério Público de São Paulo deveria tomar uma atitude sobre isso. Na minha opinião, na minha modesta opinião. Não dá para deixar uma coisa dessa passar. Agora, quanto à estética, está uma harmonização bem feita, uma harmonização que ele não vai conseguir fazer no seu secretariado. Seu secretariado vai ficar desarmonioso, até pelas alianças exageradas que fez, especialmente no caso do Bolsonaro, que não vai abrir mão de indicar alguém dele. Já indicou vice-prefeito. E olha, é uma indicação bem complicada. Agora vai querer botar mais alguém lá dentro. O pessoal está ansioso para ouvir a Madá, porque ela está rezando desde quando a gente colocou essa foto na tela. É contigo, Madá. E aí, ficou bom ou não? Primeiramente, Senhor, me perdoe. Depois, minha língua me furcou aqui já, Fabiola. Eu não aguento com essas coisas, você sabe. Eu não sei porque vocês foram essas coisas para eu falar. A gente guardou o programa inteiro, você chegar para poder poder dar essa matéria. Foi isso, de verdade. E ainda a produção me manda antes. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui com isso revirando dentro de mim. Por quê? Eu recebi essa foto ontem à noite, no WhatsApp, de uma amiga querida, que sabia que eu ia ter que comentar isso em algum momento, e não tenho idade mental para isso. Ela mandou essa foto escrita com a legenda operação tapa-buraco. Que condição vai ter, Fabiola? Que condição vai ter, não tem condição espiritual para falar disso. Faz assim. Acho que aí não foi nem tapa-buraco, é mais uma... Está mais para a terraplanagem, né? É. Sim. Eu não sei por que ele aceitou de graça. Isso custa o quê? O que ele fez aí, ele não fez preenchimento. Isso aí dá o quê? No máximo 15, 20 mil, para quê? Para que foi pegar a publi? Eu não entendi. E ele não sabia que quando o cara pega de graça o troco a divulgar, para a empresa valeu a pena, porque eles fizeram um trabalho bem feito, outros homens vão ver, vão querer fazer, não deviam ter aceitado agora. Eu não entendi. Outra coisa que eu não entendi, Deus me perjuí. Por que ele fez depois da campanha e não antes? Por quê? Vou aqui lembrar plásticas icônicas e históricas do mundo político. Hoje o programa está do jeito que eu gosto. Paulo Maluf, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, há muitos anos fizeram uma cirurgia que agora é famosa, que se chama blefaroplastia, que é aquela que tira quando fica aqui, eles tinham aquelas bolsas aqui, vocês lembram? Eles tiraram para a campanha. Outra que ficou muito famosa, mas que teve o início do preenchimento e não deu muito certo, foi a Mata Suplicy na campanha para a prefeita. Uma que parou o Brasil, e isso vocês lembram? O makeover de Cátia Abreu. Vocês se lembram disso? Ô, Madá, segura só um pouquinho, que o pessoal da TV tem que ir para o intervalo, e a gente já volta. O pessoal da TV vai para o intervalo. E agora, pode continuar, Madá, continua esses casos aí, o que mais? Cátia Abreu, ela fez tudo, tudo, e ficou, e foi de muito bom gosto, e ficou maravilhosa, assim, de causar frisson, de sair em coluna social, só que, assim, além de emagrecer e de fazer os procedimentos, ela renovou o guarda-roupa também. Foi uma coisa, assim, avassaladora. Essa lembrança da Cátia Abreu, e é verdade, ela fez e ficou, de fato, melhor, mas depois disso, ela só caiu em termos políticos, né? Hoje, inclusive, está fora da política, né? Com o Tucanato foi a mesma coisa, você lembrou bem, foi o Fernando Henrique, foi o Zé Serra, todos eles fizeram esse procedimento para tirar as olheiras, né? Mas depois desse arranjo nas bolsas, abaixo dos olhos ali, o Tucanato também foi ladeira abaixo, né? Acho que o Ricardo Nunes está... A Dilma também fez, Josias! Fez! Arrumou uma teoria da conspiração para chamar de nossa! Vai ver, foi por isso que o Nunes não fez para a eleição, fez depois, porque ele já viu que tira a vota. Ele não quer mais ser candidato, né? O ar de coitadinho na campanha valeu. Ele fazia o papel de coitadinho ali, e aí a cara tem acertado. Por isso, Fabíola, que é melhor respeitar o tempo, viu? Com as suas lições, as suas marcas, é melhor respeitar o tempo. Ah, não, Josias, você está sendo muito conservador, vamos colocar assim. Muito conservador. A Fabíola tem razões pessoais para defender os procedimentos estéticos. Eu vou revelar aqui. Olha a língua aí, Josias, a língua aí, correndo. A língua! Eu estava aqui para pedir um... Estamos de volta aqui com todo mundo, estamos de volta aqui, a gente está discutindo. Calma, calma, segura. Eu vou começar a fazer que nem o Jô aqui, ó. Não é uma boa eu fazer aqui, ó? Aí vocês sacam que a gente está voltando, está indo. Vai ser isso, eu acabei de criar. Criar não, imitar, porque nada se cria, tudo se copia, né? E pá, vou aqui, voltou, foi, voltou, vai ser isso. Para que a gente não tenha que ficar parando vocês. Uma coisa importante aqui. O pessoal está falando que o Nunes pode ter ficado bom, mas a Amada estava falando aqui sobre os vários casos e todo mundo que fez. Mas essa história que até o Josias levantou e tudo, você acha também que tem que ser investigado, Amada? Porque, assim, você receber de presente, a gente não tem o valor. Mas o que você falou aí, é pelo... Eu até conversei com o cirurgião plástico e ele me disse que o quê? Que isso daí é um preenchimento, tem botox, tem uma série de coisas aí, de procedimentos que foram colocados aí no rosto dele como um todo. É possível até ver a marca das agulhas, quando a gente vê aí, ó. E eles nem fizeram uma make, nada para divulgar. Normalmente fazem, né? Acho que foi tão rápido ali, ó. Você vê aqui o roxo, é aqui onde teve a implicação. E deve ter outras coisas. Um custo aí, o quê? Vai chutar aí quanto, Amada? Uns 20 mil, mais ou menos, para fazer isso? Eu acho que 15 a 20, hein? Porque eu não sei se ele botou aquelas próteses que eles colocam. Olha, um que fez antes e que ficou muito bom é o Marçal. O do Marçal, ninguém diz que é harmonização. Mas também ele é mais novo, né, Amada? Você vê a galerinha fazendo aí com 20 anos, não fica... Agora, quando você já pega um rostinho que já está um pouco mais, assim, envelhecido, cheio de buracos, como você colocou, aí ele fica mais visível. Tem uma coisa que é o seguinte, por que a clínica quer fazer essa pub, Fabiola? Você pode perguntar para a sua fonte na cirurgia plástica. Porque agora tem uma nova tendência, que é o seguinte, tem gente que botou... Antes de fazer tudo com preenchimento, tem uma ruga, preenche. Tem não sei o quê, preenche. E aí tem casos tipo da Sheila Carvalho, que foi lá e tirou todos os preenchimentos e ficou melhor do que estava preenchida. É isso. Então, vamos lá.